A água mais distante do universo foi detectada em outra galáxia. Todos sabemos como a água é importante para a vida na Terra, e por isso ela é sempre um dos elementos mais procurados pelos cientistas em outros locais do universo. E agora, graças ao supertelescópio ALMA, no Chile, astrônomos finalmente anunciaram a detecção da água mais distante do universo, em uma galáxia muito, muito distante, chamada SPT-0311-58. E além da água, a equipe liderada pelo Dr. Zrevani Yaragula, da Universidade de Illinois, disse em comunicado que eles também encontraram monóxido de carbono nessa região, que é considerada um berçário de estrelas. As descobertas foram feitas graças ao gigante telescópio ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, no Chile, por uma equipe liderada pelo Dr. Zrevani Yaragula, da Universidade de Illinois, e as descobertas foram publicadas no The Astrophysical Journal. Na realidade, os cientistas dizem que essa galáxia é um sistema de fusão de duas galáxias que estão colidindo, e sua dança gravitacional está juntando os gases, criando muitas estrelas novas, e entre elas, uma química interessante que está ocorrendo como na formação de moléculas de água e monóxido de carbono. Nessas imagens do telescópio ALMA, vemos as detecções de alguns elementos nesse par de galáxias massivas que estão se fundindo muito, muito longe da Terra, onde temos a formação de importantes elementos para a vida, como a conhecemos aqui, como, por exemplo, a poeira, água e dióxido de carbono. A galáxia em questão está localizada a 12,88 bilhões de anos-luz da Terra, o que significa que estamos vendo agora o que aconteceu por lá há 12,88 bilhões de anos atrás. O universo tinha menos de 1 bilhão de anos quando a luz dessas moléculas de água foi emitida, o que revela que estamos tendo uma rara visão de como muitas galáxias podem ter começado sua história no universo. O Dr. Yarugula, responsável pelo estudo, afirmou que esta é a galáxia mais massiva atualmente conhecida da época em que o universo era muito jovem. Ainda segundo ele, a região tem mais gás e poeira em comparação com outras galáxias do universo inicial, o que nos permite entender melhor como esses elementos criadores de vida impactaram o desenvolvimento do universo inicial. A luz da galáxia SPT 03-1158 vem de uma época do universo que ainda não entendemos completamente e essa descoberta nos diz que a água já era um fator importante desde o início. É uma peça importante do quebra-cabeça que pode nos ajudar a entender o que estava acontecendo no início do universo. Ainda segundo o novo estudo, os novos dados não apenas fornecem respostas sobre onde e a que distância a água pode existir no universo, mas também levanta uma grande questão. Como tanto gás e poeira se juntaram para formar estrelas e galáxias tão cedo no universo? A resposta, disse o Dr. Yarugula, depende de novas pesquisas mais aprofundadas sobre como essas galáxias formadoras de estrelas contribuíram na evolução estrutural do universo primitivo. E com certeza o telescópio ALMA continuará a nos surpreender com novas informações vitais na compreensão do universo, nos revelando imagens de um passado muito distante que sempre nos dá pistas sobre o futuro. E aí Tchau, tchau. Tchau.